Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha nova rotina, né, entre aspas É, gente, também vim me explicar por que eu não tô fazendo mais vídeo, é o mesmo de sempre, gente Tô sem ideia ou se não quero desistir, só que depois fica umas pessoas dizendo Continua Ju, é melhor, aí eu quero voltar de volta Só que, eu fico assim, gente, pensando se eu continuo ou não, porque eu não tenho muito conteúdo Eu só mostro, assim, minha rotina, minha rotina já tava ficando cansada, era tudo a mesma coisa, tudo era a casa, arrumando a casa E você já tava, acho que tava sabendo de qual já a minha rotina, mas hoje eu vou trazer pra vocês Mudou um pouquinho minha rotina, gente, porque Luane, ela tá dormindo muito tarde É, e eu tô acordando também muito tarde, eu tô fazendo minhas coisas à tarde Inclusive agora, acho que já é umas 10 horas Deixa eu ver aqui, acho que já é umas 10 horas, gente Pronto, gente, já é 9h51 Aí quer dizer o quê? Que já acordei tarde, na verdade eu acordei faz tempo, mas eu vou ainda tomar café, vou escovar os dentes Pra fazer as coisas já é, já fico no horário Entendi que eu acordei 11 horas, gente, feito ontem mesmo Ah, então eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, como tá sendo com o N, desse jeito Então bora lá pro vídeo Primeiro, gente, eu vou organizar aqui as coisas Tipo, tá cheio de pano por aqui, ó Ó, pano lavado, pano não lavado Ali é bicicleta, ali tem que ajeitar Ó, tudo pra fazer Tem ali adentro também pra lavar roupa, pra lavar prato E é assim, gente, então bora lá fazer as coisas Eu vou botar o celular ali E bora grava fazendo as coisas E vou deixar rolar Vou botar aqui, gente, ó Ó, olha a bagunça que tá isso aqui Olha a bagunça que tá isso aqui, gente Não pode ficar assim, né Então bora lá fazer alguma coisa Vamos começar a guardar as roupas limpas Aí eu vou botar aqui e a gente tá aqui Porque eu tenho um marido, né Que ele, tipo, quando chega do trabalho Ele não sabe separar a roupa limpa Eu vou deixar a roupa limpa aqui pra lavar Ele chega e já vai colocando aqui a roupa suja do trabalho Essa aqui tá suja Essa aqui também tá Essa aqui também Essa aqui também E essa daqui tá tudo limpa Tudo limpa, essa daqui Ai Ai Assim, gente, gente Vamos lá. 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 Final de ano, Natal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus.